Música Quinta-feira, meia-noite, a gente está com você, gente carioca invadindo sua casa, com maior amor, fazendo um programa pra você. Fique com a gente, porque aqui tem cultura. Esse é meu rio, divina Isabel, Niterói, Madureira, esse é meu rio. Os passeatas, o povo se revoltando no Rio de Janeiro. Eu acho que vai durar muitos tempos essas passeatas, porque os governantes estão deixando a população brasileira tudo pra trás. Participei, mas eu fiquei torcendo pra que eles realmente consigam, quer dizer, nós, né, possamos conseguir tudo aquilo que nós realmente queremos, porque é um ideal só, é um só pensamento. Já faz anos, eu já volto pra presidente da república aqui, seis presidentes da república, tudo é a mesma história e nada. Tem 31 anos de Rio de Janeiro, nunca fizeram nada. Eu acho que elas são extremamente necessárias, mas tem um lado que é complicado, porque a gente tem que aprender a lidar com essa dificuldade que principalmente os profissionais autônomos têm de trabalhar e de produzir. Eles têm contas a fechar também no final do mês. Enfim, tem o lado pacífico que é muito bom e tem o lado da violência, do tumulto, do vandalismo, que na verdade nem fazem parte das manifestações. São aproveitadores, oportunistas. Voltei pra seis presidentes, nada. Só cuida de estado pra jogador de futebol, milionário, desfilar e o povo brasileiro morrendo nos hospitais, não tem aumento de salário, ganhando salário mínimo aí, morrendo a míngua. E os políticos nunca cuidaram da gente, nunca. O melhor presidente do Brasil foi o João Figueiredo. Depois que João Figueiredo, Castelo Branco e João Figueiredo, depois que eles morreram já era, acabou. Eu acho lindo. Lindo de se ver, lindo de participar. É uma coisa muito bonita. Não olha pra sociedade brasileira. É muito difícil a situação do Brasil, no momento, é muito difícil. Muito. E tá cada vez mais pior ser não reagir o reagimento, a reação da população brasileira. Agora ou vai ou racha. Está no ar, gente carioca, o programa MASS da televisão brasileira. Sempre às quintas-feiras do canal 14 da NET. E já começando com Cida Moraes, diretamente do Parque Lage, uma aula de yoga. Cida escreve lá, tudo ecologicamente perfeito. Esse é meu rio, do Império Portela, Salgueira e Mangueira. Esse é meu rio. Cida Moraes, para a gente carioca, hoje invadindo a sua casa, com um pouco de ar puro, um pouco de energia, vinda da natureza. É, gente, é importante. Hoje a gente veio comemorar o Dia das Mães, com um pouco de yoga e de pilates. Claro que a Balance Fitness tem muito a ver com isso, que ela proporcionou isso aos seus alunos. E se você não sabe o que é isso, vem comprovar, vem até aqui. Eu sei que você tá em casa louco pra fazer essa aula, mas eu vou fazer. Vem comigo. E você que tá em casa, não precisa ficar com medo não. Porque qualquer um pode fazer, mas você tem que vir até aqui. Bom dia, professora. Olha que sorriso, gente. Não posso nem pisar aqui. Bom, o Lilás tem alguma coisa a ver com esse equilíbrio que você tem? Olha, o Lilás significa transmutação de energia. Que é o que a gente busca no yoga, transmutar as energias, recarregar, entrar em contato. Então, assim, o Lilás não foi por acaso, né? Mas tem a ver, sim, pode ser que tem a ver. Tem a ver, sim, com a questão das energias. Você mudar a energia negativa pra positiva. Essa natureza, esse contato direto com os seus alunos. O que você tá achando desse aulão ao ar livre, fora de uma academia tradicional? Olha, eu adoro, né? Porque yoga é isso, esse contato, né? Assim como a que tem os elementos da natureza. O homem é um elemento da natureza, né? Mas ele ainda não se reconhece como isso. Então, a proposta é a gente procurar se integrar, sair um pouco desse caos urbano que a gente vive o dia inteiro. E pensar que na academia também tem uma busca maior, não ser só pelo corpo ficar em forma, bonito, que é legal. Mas não é tudo. Então, o yoga tem essa proposta, pilates também. Hoje, as pessoas correm muito. Existe uma doença que se chama a pressa, né? A pressa, a pressa, a pressa, a pressa. Como é que você lida com isso no dia a dia dentro da sala de aula? Porque aí é que entra a sua concentração com os alunos. É, então, eu sempre falo para os alunos que a gente tenta trabalhar descondicionar. Nós estamos muito condicionados, né? E as pessoas vêm muito armadas até para aula de yoga. E ficam querendo ser melhor que os outros e fazer uma performance. É o acostume das pessoas. Então, eu tento mostrar, vamos tentar chegar no horário, vamos tentar fazer uma coisa de olhar para si, né? Que a prática de yoga não está só na sala, no tapetinho da gente. Está com todo. Então, eu tento integrar, né? Buscar essa união. Até com os outros professores de outras atividades. Que às vezes fazem a minha aula e eu busco fazer a aula deles. Eu acho isso legal, integrar, né? A prática de yoga tem como integrar. Apesar de muitas pessoas ainda olharem meio desconfiado com uma prática que é para todos. É para todos. É porque a yoga passa para a gente, até mesmo o pilates, de ser uma coisa solitária. É. Não, não é. Eu, às vezes, gosto muito de trabalhar yoga em dupla, fazer um círculo. Eu acho que yoga é integração. Você se integra com você e para isso também tem que saber lidar com o outro. Para fazer uma coisa muito mais unida. Yoga é união. A palavra yoga vem da união. E o pilates é aquela coisa global. Você trabalha o seu corpo no todo. Então, trabalhar o todo mais do que só você. Todo mundo junto. Eu acho que isso aqui é uma boa... Esse aulão é muito bom para promover esse encontro das pessoas de vários lugares. Pessoas que nunca fizeram pilates, nunca fizeram yoga. Para trazer para cá pela primeira vez. Quem sabe gostar. Obrigada, professora. E natureza sempre. E com certeza a gente respira o que é belo, o ar que a gente envia para a sua casa. Você que está aí sentado, é meia-noite, três horas da manhã. Enfim, nosso programa, ele está sempre com você, porque ele passa diversas vezes. Vem para cá. Sai da mesmice. Namastê. Natália. Natália, você é toda zen, você é toda tranquila. Isso tem a ver com sua atividade, com o que você dá aula? Diretamente ligado, né? Quando você começa a viver um pouquinho do yoga, a tendência é sim, você ser uma pessoa mais tranquila, mais centrada. Faz muito parte mesmo da filosofia do yoga. É bem comum mesmo. A yoga é uma experiência de parar um pouquinho. De você conseguir olhar para si, olhar para a respiração, sentir seu corpo. E parar no tempo um pouco, né? Professora Márcia, Pilates. Eu sei que a sua praia, você invade a praia dos alunos dessa maneira. Conta para a gente. Olha, o Pilates é uma atividade que pode ser praticada por qualquer indivíduo, tá? É uma atividade que trabalha o corpo holisticamente como um todo. A gente trabalha flexibilidade, força. A gente trabalha resistência, equilíbrio, postura. E principalmente concentração e respiração. Então, é uma atividade que está sendo altamente divulgada, né? Inclusive na classe médica, porque ela auxilia a manutenção da postura. Melhora toda essa parte de concentração, de respiração. E como trabalha muito a nossa caixa de força, que é a musculatura do core, do tronco. Ela melhora as lombalgias, fortalece o corpo para melhores posturas. Para qualidade de vida. E é o que as pessoas estão buscando hoje em dia, qualidade de vida. Porque a vida que a gente leva hoje é puro estresse, né? Então, a gente ter esse momento num sábado, numa manhã linda, aqui no Parque Lage, uma aula zen. A gente sai da rotina, a gente vai estar aqui trabalhando postura, respirando esse ar puro, maravilhoso. E depois ainda vamos ter um relaxamento no final com aula de yoga. Eu acho que é tudo de bom. É isso que as pessoas querem, né? Gente carioca é levando você para o esporte. Porque esporte é saúde. Por isso, gente, não deixem de cuidar do corpo e da mente. Porque elas caminham juntos, tá? Resque, vamos embora. Agora é contigo. Eu sou de São Paulo, mas nesse momento sou gente carioca. Eu sou Patrícia Ramalhete e eu também estou no Gente Carioca. Falou, meus queridos. Lembre-se que pela arte, pela gente carioca, vale tudo. Então, eu sou o Ernesto Piccolo e eu sou gente carioca. E eu sou vidrado na seda. Valeu. Fala, galera. Eu sou o Felipe Dilon e assisto Gente Carioca. Eu assisto Gente Carioca. Esse é meu rio.